E olha, os vereadores de Prudente aprovaram na sessão, na última sessão que teve, que foi ontem, uma lei que determina a distribuição de sacolinhas recicláveis em espaços públicos. Repórter Rubens Nakato está na Câmara Municipal e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, ótimo dia pra você. Como é que vai funcionar essa lei? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, tem todo um trâmite agora, né, que a lei foi aprovada em segunda discussão na sessão ordinária aqui na Câmara. O texto do projeto segue agora para o executivo e o prefeito, vai ter, assim que receber, né, o projeto, ele tem 15 dias úteis pra sancionar ou vetar. Caso aí sendo aprovado esse projeto de lei, as concessionárias e empresas responsáveis pela limpeza urbana ficam obrigadas a fornecerem as sacolinhas recicláveis em espaços públicos, como o Balneário da Amizade e também a Cidade da Criança. O objetivo com isso é facilitar a coleta seletiva do lixo, pra que as pessoas que visitam esses locais separem ali, né, o lixo, os materiais, coloquem nessas sacolinhas devidamente ali nos locais destinados pra isso e depois a coleta é responsável por pegar esses materiais e fazer a reciclagem, obedecendo também as diretrizes de meio ambiente do município. Mas, olha só, esse texto, né, do projeto aí do vereador William Leite, do PPS, pode sofrer ainda uma emenda que define parcerias público-privadas para o custeio dessas sacolinhas. Casa Grande. Tá certo, Tacato. Toda a iniciativa como essa é importante, afinal tem muita gente que vai pra espaços públicos, acaba fazendo descarte de lixo depois da diversão e fica deixando lá o ambiente ainda mais poluído, ainda mais prejudicado. Obrigado pela participação, bom dia pra você e um bom trabalho.